Ok, amigos do Brasil, Rádio Veldorado e ESPN direto aqui da África do Sul em Joanesburgo. Já já o Brasil estreia e o coração da torcida brasileira bate mais forte. Canais ESPN de rádio e televisão com muita gente legal aqui. Antero Greco, José Trajano, tem o Tostão, André Plihau, André Kfuri. Tá todo mundo aqui pra ver o Brasil jogar daqui a pouco contra a Coreia do Norte em busca do Hexa. O Brasil vai ser, pela sexta vez, campeão do mundo. E lá vem o Brasil. Bola pra Cacá, pra Luiz Fabiano, pra Cacá. Pintão, olha o gol, gol, gol do Brasil, Cacá.